E aí galera, beleza que é o Cláudio, de volta com mais vídeo aqui para o canal E galerinha, hoje eu venho aqui testando mais um Arrum Que hoje a gente vai testar o Pokémon Blue Legend Criador aí é o Chris, é um espanhol aí E bora falar o que tem de novo na Arrum Tem Pokémon da 4ª geração e alguns da 7ª E se eu não me engano, eu vi na descrição, não sei se é verdade ou posso estar errado Tem Pokémon da 8ª geração, mas eu acho que é só os iniciais mesmo Que essa Arrum aqui, ela foi atualizada em Março Quem me falou aí da atualização foi o Ricardo aí Criador do Stone Dragon 2, muito obrigado aí Ricardo, um salve para você Valeu brother E aqui galera, você pode jogar com a May ou com o Brenda Tem Canton e Jotô reformuladas Onde se passa aqui Uma nova história aí da Arrum, também tem Novos rivais, tem o West também como rival Que é o foda, olha só, apareceu o Lugia Tá top hein E Arrum, galerinha, não está completa Está incompleta, na verdade Vai esperar aí Deixa eu ver, eu não sei, eu não joguei Arrum só Eu não joguei, daqui a minha primeira vez que eu estou jogando ela Ela ainda está em beta, está na beta 1.1 Arrum também vai ter galera, novos eventos, mapas modificados Minisprites também alteradas Sistema de Day Note, algumas novas músicas aí Ah, então aqui a gente está em Veridia Olha só, tem alguns pequenos bugs, não erram Mas está bem interessante galerinha Olha só como está da hora, gráfico de NBS Olha só, o West apareceu aí É o West de Sino, olha só a roupa, está da hora Foda hein galerinha Aqui a gente tem iniciais com Bobassaurus, Squirtle, Charmander Então, bora de Mito Charmander, né Iniciais de Kanto, como vocês podem observar aí Bora desse aqui Tá lá quanto o West Ele vai ter Pikachu, é claro A menos essas Sprites aqui Pelo menos a do Charmander de Costa não está alterada Beleza, adotamos o Pikachu Boa, bora seguir em frente agora Então, eu estou na descrição da Arrum Aí vai estar na descrição do vídeo também Para vocês darem uma olhada E também tem Mega Evolução aí galerinha Para você que não sabe E eu também vou tentar tirar o link da Arrum aí Para vocês Olha só o laboratório profissional Como está da hora É que vai bater aí Opa, o Rou 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 Que show hein Que bola velho Magnífico hein O pacote foi um pequeno imprevisto Aqui eu tive que pausar o vídeo Então Eu não estou lembrado do que eu estava falando aí galera Desculpem aí Olha só velho Como está lindo É o gráfico Totalmente refeito velho Top hein Estes tiles Vou deixar aqui embaixo Olha só tem uns NPCs aqui Uau, já mudou Ah sim, olha só Aqui tem sistema de dia e noite Só avançar Ah, tem aqui na casa do Ash Então provavelmente seja essa É sim Não sei se vocês irão estar escutando Uma música de fundo Um barulho de um som aí Forró na verdade Mas provavelmente eu terei colocado uma música no fundo Para não pegar tanto Essa aí Beleza gente A gente já pode seguir em frente eu acho Deixa eu ver Charmander Vai ver aqui Ah, está em espanhol Que bosta Nature in espanhol E aí Acho que não tem físico especial Eu não sei falar aí Tem físico especial não Olha só A spray do Brandon está Está vindo da horinha Aqui Encontramos o Uau 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 Como podem dizer Já temos batalha logo no início A spray do nível 2 É paia para a gente Olha só Já caiu Boa Ali tem o Uau 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 Que as vezes eu me confundo Com o nome Não, aqui não tem nada Só para me enganar Aqui eu dar uma olhada Não, não tem nada Então é só pegar aqui por trás Ih, mais um ratatá Que bosta Poderia vir Outro melhor Ah, mas se quer que eu não tenha pouco Bolas ainda Vai batalha contra a gente Ou Não Se um vagabundo desigualdo Serve para descolar Nem tem para a gente Para mandar um Spearow Eu vou aguentar com arranhão Só dou arranhão mesmo Para bater nele Mas é de boa Dá para eu me levar Nível 7 Ele aprende em Bernon Só está da hora Ver o gráfico A rota também está diferentona Opa A meia apareceu aí Olha lá Batalha contra a gente É Deixa eu tirar aqui um print Para me colocar na thumbnail Ou aí do vídeo Beleza Já foi Batalha com a gente Mas aí A gente vai estar com um pouco HP Vai sim Mandou um PID aí Já manda aí Não tem nem Ember Pobre Mas agora Ele vai aprender o Ember Beleza, aprendeu Ah, ela começou com o Eevee Porque ele começa com o Bobastor Mas beleza E isso também é interessante E é diferente Não tão diferente Mas já é um inicio diferente O Centro Pokémon aqui Então olha só O Centro está da hora Também Carinquei com Opa Foi o que ele falou Ou não Só do Bosque lá Do Bosque Verde Opa Olha só O Game O que seria Game House Viloso Melhores Combates Então aqui É uma casa de games Casa de jogos Quem não tem Tem de interessante Que a gente comprar Tá, tá diferente Olha só o reflexo Na água Top Então aqui a gente não avança Agora Só que a gente vou cortar Eu nem vou chegar Entrar Nas casas aí Espero que as ginas Vai dar para a gente entrar Olha só quem sai daqui Não Vou tirar um print daqui também Parece que é o nosso rival O Gary, né Será que ele também é um rival Ou não Ah, filho de bosta Não dá para mim nem entrar no ginásio São gordinho aqui É, são um monte de paralisia Pode tacar fogo lá nesse espinará aqui Boa É, bem pouco XP A floresta está até Diferentando, parece Só a entrada dela Já não dá mais nem para perceber Que é Viridian Forest Não dá para mim avançar não Não dá para mim avançar não Bosque verde Apareceram as capangas aqui Daí que se roque O pescador vai destolar uma vara de pesca para a gente Isso aí Eu espero que ele descole aí É, mas destolar a vara Eu já vou poder pegar Miséria de Magikarpa, né Também já tem um laginho, né Já está diferente o mapa Bosta que está da hora Tem outro NPC ali Para não batalhar com a gente Esse cara aqui vai batalhar Não Ainda bem Mas esse aqui vem, né Só com o inseto A gente derrota em um segundo Tomou já Boa Vou esperar o vídeo Chegar até uns 10 minutos aí E aí eu encerro, galera Download Vou deixar aí na descrição do vídeo Como eu já falei para vocês Opa, então os vidrios Espero que Vai rolar batalha contra eles Eles vão Que atacar a gente Opa Estou tirando print também Então não dá para mim avançar Para E não Ah, mas é uma batalha, velho É WTF, velho Que sprite é essa Que horrível O sprite do Ledba Não deu meta Pode cair também Até de boa Dival 12 Opa Falta um cara com o vidrio ali O vidrio está Furioso com Com ele, hein Caralho, estou tirando print aqui De tudo Que eu não sei O que é que eu vou colocar Na thumbnail não Esse vidrio que estava atacando Professor Burt Não Professor É o Burt É o Burt Professor Burt Espero que a gente vai ganhar o inicial de Hoenn Eu espero que eu ganhe Ah, tem que batalhar contra os vidrios todos Então eu acho que depois de canto A gente já vai para Jout Também Acho que quando a gente chegar a zero Mas aí eu não sei Até onde arrumar Então Não posso falar nada Se está zerável Se dá para a gente enfrentar A primeira Elite 4 Que é a de canto Aí eu não sei dizer Para mais de um print aqui O parte não tirou, né? Está da hora, hein? Tem várias cutinhas bacanas Boa Batalha contra esse Hoenn Que ele manda só um Ratatá contra mim Opa, eu aprendi Dragon Claw Aí sim Agora o Zoom No Ember Boa Ratatá Foi para a Vale Próximo ação O Zubat O Zubat Vai ser só de arranhão Não, mas eu vou Riscar Ember também, não é? Boa O Po Evoluíram Só que show Beleza O Professor Burt Já caiu fora, hein? Para me rodar por trás, não? Não vi nem o que a gente Chega encontrar ali Começando aqui novamente Porque o meu Charmante Já teve um link para Charmeleon E Olha só Também a gente já vai sair da floresta Só tem um canto para usar o cortar Saímos aqui Rota 2 Tem a caverna ali Biglet Case Deixa eu ver Quão se publicar Tem qual os pokémon Spinarak Porque está de noite Então está apresentado Spinarak Eu vou já Chegar logo Batalhando no ginásio aí Mas pelo visto Não vai dar Tem uns rocos Se bloqueando Olha só A interagem lá Vai logo no museu Pois não Olha lá Batalha mesmo Fiz algumas batalhas Galerinha aqui Então vamos subir Olha só Aqui tem uns de vocês Do Omanite E outro do Kabuto E olha só Aqui tem um fóssil aerodacto E tem Um ADM aqui Da equipe Rocket Que é o Proton Se não me engano Não Ele não fala o nome dele Então Daora hein Aquele fóssil aerodacto ali Os caras fizeram Foda demais Ah pô já perdi né Tchau galerinha Espero que vocês Já estejam gostado do vídeo Se quiser deixar seu like aí Inscrever-se no canal Compartilhar o vídeo com os amigos Vai me ajudar muito Tchau galerinha Até o meu próximo vídeo E fui Tchau